A paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos. Amém? Quero convidar você a assistir os vídeos aqui no canal. Temos vários vídeos de pregações, mensagens da Palavra de Deus, vídeos de louvores, vídeos de culto, você que pode assista no nome de Jesus. Deus tem. Qual é o seu cativeiro nessa noite? Aleluia! O que tem lhe feito o jebeiro chorar? Aleluia! O que tem lhe feito sofrer? Aleluia! Qual é a tua dor nessa noite? Qual é o teu cativeiro nessa noite? De levar sua ilha? Talvez, aleluia, tu diga pra mim nessa noite. Aleluia! Ah, mas eu já cheguei no fundo do poço. A minha situação, aleluia, é tão séria. Aleluia! Que eu estou no pó. Eu estou na lama. Eu estou no fundo do poço. Aleluia! Eu tenho uma palavra de Deus pra sua vida nessa noite. Aleluia! Ainda que você estivesse abaixo do fundo do poço. Aleluia! Deus é o Senhor! Aleluia! Ele te levantará! Glória! Só quem pode adorar, quem pode adorar, quem pode adorar, quem pode adorar. Aleluia! Só quem pode adorá-lo! Sarava, carava, chulia. Daravaia, cantarava, chulia. Aleluia! Deus vai te levantar sim. Aleluia! Deus vai te levantar sim. Deus vai, Deus vai. Eu creio, aleluia, que Deus vai fazer tudo novo na tua vida mesmo. Aleluia! Eu creio sim, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Aleluia! Deus tem algo preparado pra ti. Ele tem, ele tem, ele tem mesmo. Aleluia! Deus tem algo especial preparado pra tua vida. Aleluia! Portanto, o Senhor me manda lhe dizer nessa noite, não desista hoje. Aleluia! Não se prostre. Aleluia! Não fique prostrado. Aleluia! Eu tenho uma palavra de Deus pra tua vida nessa noite. Aleluia! A palavra de Deus pra você hoje é... Aleluia! Aleluia! Esforça-te! Anima-te! Ponte em pé! Aleluia! O que grande será a tua vitória! Aleluia! 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 Quem pode glorificar o Senhor? Quem pode glorificar o Senhor? Eu creio. Eu creio na vitória de Deus para a tua vida. Eu creio. Eu creio que Deus tem vitória para você. Aleluia. Talvez você diga para mim nessa noite. Ah, mas eu já vi. Eu já vi. Fulano de tal já recebeu a bênção. Já recebeu. Eu já vi a outra fulano de tal também. Já pegou a vitória também. Eu já vi. Deus recebeu a vitória para ela. Aí o outro também. Eu já vi Deus entregando a vitória para ele também. Olha. Olha meu irmão. Deus também tem vitória para a tua vida também. Aleluia. Aleluia. Se prepara. Aleluia. Fica na posição. Fica na brecha. Aleluia. Porque é hora de Deus para a tua vida. Aleluia. Também vai chegar. Há um tempo determinado para todas as coisas. Aleluia. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Aleluia. Se hoje você está no tempo de chorar. Aleluia. Eu creio. Aleluia. Que esse tempo vai passar. Aleluia. Tu diga para mim. Ah, mas eu já tenho chorado muito. Eu já tenho sofrido muito. Aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Aguarde só mais um pouquinho. Aleluia. Espere só mais um pouquinho. Aleluia. Deus. Aleluia. Ele não esqueceu de você, não. Aleluia. Aleluia. Se alegre hoje. Você não está só. Aleluia. Você não está abandonado. Aleluia. Você está na mão de Deus. Glória. Glória. Quem pode dar glória para Jesus aí? Jesus está aqui. E aonde Jesus está. Alguma coisa acontece. Aleluia. E acontece mesmo. Aleluia. Os irmãos do glória a Deus. Aleluia. Já chegaram aí. Amém. Aleluia. Aguarde no Senhor. Aguarde nele. Aguarde nele. Aguarde nele. Porque tem, tem vitória. Sim, tem. Aleluia. Aleluia. Olha, irmão. Deus é o Senhor que nessa noite. Ele segura bem forte nas tuas mãos. Grande tem sido o teu gemido. Grande tem sido a tua dor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele que fez a promessa. Aleluia. Ele é fiel para cumprir lá. Deleva a sua ilha. Deus é o Senhor que nessa noite. Aleluia. Ele está tocando aí na tua coluna. Quebre, cobre, calavaraia. O Senhor me revela a tua coluna. Fulmigando, doendo. Deleva a sua ilha. Deus é o Senhor que está tocando aí agora. Te trazendo a cura. Te trazendo o milagre. Aleluia. O inimigo da tua alma queria te colocar numa cadeira de rodas. Aleluia. Mas para lá você não vai. Aleluia. O Senhor que está tocando aí na tua coluna. Oh, glória. Receba a tua cura em nome de Jesus. Só quem pode adorar. Quem pode adorar. Quem pode adorá-lo. O Senhor está tocando aí na tua coluna. O Senhor está confortando e consolando corações aqui nessa noite. Aleluia. O Senhor está abrindo portas aqui nessa noite. Aleluia. O Senhor está dando livramentos aqui nessa noite. Quebre, coubre, calavaraia. O Senhor está fazendo uma grande obra aqui na noite de hoje. Aleluia. As muralhas estão caindo portas aqui na noite de hoje. Assim vem o Senhor na noite de hoje. Aleluia. Aleluia. uma providência grande da parte de Deus vai vir nas tuas mãos porque tu é uma mulher de fé oh glória a Deus só quem pode adorar ao Senhor aleluia olha irmã Deus é o Senhor que está te livrando de um prejuízo financeiro muito grande Deus é o Senhor que joga o mal por terra aleluia e te entrega a vitória aqui neste lugar diz o Senhor nessa noite Deus já ouviu as orações Deus manda lhe dizer descansa porque Ele está no controle de tudo tudo aleluia está no controle de Deus e a tua hora vai chegar sim aleluia uma depressão Deus já jogou por terra nessa noite aleluia e Ele vai alegrar muito o seu coração aleluia o inimigo tem feito de tudo para roubar o louvor da tua boca mas Deus joga ele por terra e a vitória é sua aqui neste lugar olha meu irmão Deus é o Senhor que na noite de hoje Ele traz uma cura sobre o teu coração o Senhor repreende uma opressão marina e te entrega uma libertação nessa noite quem põe da glória que maravilha olha moça Jesus te ama aleluia a batalha está travada não tem sido fácil as coisas para você aleluia mas Deus me manda lhe dizer uma palavra hoje busque ao Senhor persevere aleluia na tua busca aleluia e você vai ver Deus mudando aleluia a tua história na terra aleluia ano de 2019 aleluia tua zérnia de disco aleluia batalha difícil aleluia eu levava ela para a escola na garupa da bicicleta buscava aleluia tinha dias que ela não aguentava de dor ela me ligava eu ia na escola buscava ela na bicicleta e levava ela para casa aleluia a escola permitiu o diretor permitiu ela fazer algumas provas em casa louvado seja o nome do Senhor mas sempre na escola buscando aleluia ali o estudo e a noite indo para a igreja buscar a Deus adorar o Senhor aleluia ela sentava na igreja assim ó aleluia ela sentava desse jeito quase não aguentava de cara ficava se mexendo porque doía muita coluna louvado seja Deus mas ela buscando o Senhor adorando ao Senhor aleluia e não matou a aula ela foi fiel aleluia ela foi fiel a Deus e o estudo buscando buscando aleluia no final do ano de 2019 ela passou de ano aleluia ali do nono ano com 7 e 10 aleluia e 3 e 9 para a glória do Senhor aleluia o Deus dela aleluia é o teu Deus aleluia é só você clamar e buscar porque o socorro dele virá só de a tua vida assim diz o Senhor nessa noite aleluia a vitória é sua aleluia aleluia Jesus está aqui e aonde Jesus está alguma coisa acontece acontece mesmo grande tem sido a tua dor grande tem sido o teu sofrimento dele é vosso ia mas Deus é contigo na terra aleluia e sempre tu está com um sorriso no rosto aleluia é assim mesmo que Deus te quer aleluia eis aí o presente me deu na tua mão aleluia Deus ele colocará o ponto final no teu sofrimento ó Jesus Jesus te assina só quem pode adorar a Deus aleluia aleluia Jesus está aqui e aonde Jesus está alguma coisa acontece acontece mesmo o moço olha e fora aleluia olha meu irmão Deus é o Senhor que toca aí no seu estômago hoje te traz uma cura o Senhor toca no seu fígado e te traz uma cura também na noite de hoje aleluia a irmã de mão levantada aleluia Deus ouviu a tua oração que tu fez no culto aqui hoje aleluia e a vitória é sua tu é uma mulher de fé aleluia o Senhor visita a casa da tua mãe e repreende a morte diz o Senhor nessa noite aleluia aleluia Deus vai fazer uma obra magnífica depois o Senhor leva aleluia primeiro Deus vai fazer uma alma uma obra vai salvar a alma dela aleluia Deus Ele é fiel aleluia Deus é o Senhor que te ama aleluia Deus é o Senhor que tem um propósito contigo dentro daquela casa aleluia Deus levantou como coluna ali dentro já te deu vontade de abandonar tudo largar tudo e sair por aí aleluia mas fica lá porque Deus é contigo Deus te colocou ali aleluia tu precisa de uma cura hoje nessa região do teu ventre aleluia aquele incômodo que tu não sente nunca mais porque é o Senhor que cura agora aleluia os irmãos do glória a Deus aleluia estão por aí ainda aquela irmã ali atrás isso Jesus visita a sua vida a sua vida aleluia o Senhor joga por terra uma maldição lançado para tudo errado por isso que de um tempo para cá as coisas vêm se enrolando mas Deus é o Senhor que vai colocar as coisas tudinho no lugar aleluia e grande será a tua vitória diz o Senhor nessa noite aleluia tu é uma mulher de fé e tu clama Senhor me socorre Senhor me ajuda aleluia o Senhor me manda lhe dizer olha essa chave que eu coloco aí na tua mão uma grande porta a briciar para a tua vida assim diz o Senhor nessa noite aleluia que Deus abençoe os irmãos nessa noite você que não é inscrito aqui no canal se inscreva ative o sino das notificações deixe aí o seu comentário o seu joinha e compartilhe para mais pessoas e até o próximo vídeo em nome de Jesus amém avivamento é bom